Música Fala goleiros, bom dia, feriado de 9 de julho, um frio para cada um, 7 e meia da manhã Fui convidado por um time da Liga Brincalhões para jogar o festival deles aqui na quadra do Ressacado Vocês devem estar reconhecendo a quadra Já conheço a quadra, já sei como funciona, não conheço o time Deu uma olhada só no Instagram e tal, mas nunca liguei junto com os caras Vamos ver como é que vai ser, boa sorte para a gente nesse filme Como disse o Isaías, como é que mora a luva nesse frio? Oi, por cima que estou causando duas pedras de gelo Música Música Atenção, atenção, atenção Vira o pé, vira o pé, vira o pé Vira o pé Música Música Aba, aba Fui, aba Fui Música Tem dois aí, ó Gido apitou, não para Ó, vai passar, vai passar, vai passar Isso Grutou Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai pra fora, vai pra fora E aí, ó De novo errou o rei De novo errou o rei Calma, calma Não, não, não Ei, ei Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Ok E aí Aí, aí Ficou da graça Ei, ei Chama Ei Aí Ei Ei Caralho 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 Tô maluco Tem que levar, tem que levar Tem que levar Terminada aí, tem que levar Terminada aí Amé Cuidado, cuidado Ó Vai, velho Vamos Vamos, vai, vai Vamos, vai, vai Valeu, valeu, tá bom, tá bom, tá bom, vem marcar Cada um no seu aqui, ó Eu, eu, eu Só na cara Ensina, a marcação ensina As costas, as costas Boa, Dé Boa, boa E aí, vamos, vem, vem Vai, Deus Vira, vira, vira Bate, bate Lá lá pra frente, lá pra frente Isso Mais, mais Mais Boa 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 Tira 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 Boa 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 Aplausos Final de primeiro tempo, 2x1 A gente vacinou uma bola no meio Tomamos o gol Depois o time equilibrou Tá bom o jogo Teve um lance ali que Eu recuei pra esperar a bola E eu só boto a minha cara cardíaca Passou e eu não vi Então fica a dica, ataque sempre a bola Sempre ataca a bola, eu não faço como o velhinho aqui não Que ficou pagando pra ver, quase tomou um frango Aplausos 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 Acabou! Acabou! Boa! Marcelão! Ele já estava gritando a puta! Boa, boa! Vamos até o fim, Paulinho! Vai, não vai de passo não, mano! Isso! Cada um no seu aqui na área, hein? Cada um no seu! Primeira trava aqui, ó! Que massa! Eeeeeee! Primeira trava, no começo da jogada, caralho! Vamos lá, Paulinho! Boa, mano! Acertou! Boa! 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 Fica, fica, fica! Pega! Vai! Mais bola, mais bola! Mais bola Esquerda, esquerda Pachão pegou caralho Seu 100,5 Uma missão Um simplement A pressão Eu me coloco A pressão A pressão Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não.